Fazer o bem faz bem a qualquer tempo, ainda mais neste período de pandemia. Neste final de semana vai acontecer um trabalho muito especial aqui na cidade de Andradas que vai ser a arrecadação de alimentos, organizada pela Igreja do Nazareno aqui na nossa cidade. Neste momento eu estou aqui com o pastor Tony, que é da igreja, e a Nilce Mara, assistente social também dessa denominação. Eles vão falar para a gente como vai funcionar esse trabalho. Pastor Tony, explica para mim como vai ser essa campanha de arrecadação de alimentos que vai acontecer no próximo domingo aqui em Andradas. Estamos aqui há oito anos fazendo um trabalho social, voluntário, através da igreja. Nós pretendemos começar entre 10 e 11 horas com a população. A população vem, vai ser tipo um drive-thru, passa com o carro, se não quiser descer do carro para ver, para conhecer a igreja, dá-nos alimento. A gente recebe o alimento todo com máscara, todo com luva, todo aparentado para não ter esse problema da Covid. E a gente fica grato e convida você. Venha participar com a gente, venha nos ajudar. Porque quando você estende a mão para alguém, você em primeiro lugar é abençoado. Pode ter certeza disso. Agora a indicação é que esses alimentos sejam não perecíveis, né? Sim, total. Mas também eu faço assim, eu sou da tipo de pessoa. Se você não tem como não dar o não perecível, a gente aceita o outro também. Porque muitas pessoas às vezes não têm o outro. Como que é o trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade de Andradas? Já tem, parece, um trabalho que vocês já fazem, né? Não vai ficar só nesse domingo, né, pastor? Não, não. Nós já temos um trabalho. A gente desenvolve esse trabalho não só aqui em Andradas, como em outras cidades do sul de Minas. Botelhos, Caldas. Onde a gente tem as igrejas nossas, a gente já faz esse trabalho. A gente arrecada fundos. Meio do mês, a gente, quem pode dos irmãos, traz alguma coisinha. A gente faz aquele montante. Às vezes dá pouquinhas, às vezes dá uma cesta, duas cestas. Mas a gente quebra esse gelo, às vezes, na vida das pessoas ao abençoar. A gente faz um pacotinho com quatro, cinco itens e abençoa. Então, isso é um trabalho onde você pode pensar, temos que dar uma cesta completa. Não. A gente dando um quilo de alimento, um detergente, um sabão em pó ou uma pedra de sabão, você sabe que pode mudar muito a vida de uma pessoa. Ainda mais agora, nessa pandemia com a qual nós estamos passando. Contamos com você. Você que está nos ouvindo, você que... Aonde chegar que Deus possa ministrar no seu coração. Domingo, dez horas da manhã, na porta da igreja, Mário Lanzani, do ladinho ali do Casa Verde, você vai nos encontrar ali. Pode ter certeza disso. Agora, muitas famílias devem ser beneficiadas aqui na cidade de Andradas com essas doações que você vai levar até a igreja no próximo domingo. A Nilce Mara vai falar pra gente, né, Nilce Mara? São muitas famílias, não é? Temos na igreja algumas pessoas já cadastradas, que a gente já fornece cesta básica, isso mensalmente. Mas com essa pandemia que está tendo, com esse projeto que foi feito agora, com essa ação que nós vamos fazer neste domingo, nós com certeza precisamos muito de alimento, nós queremos receber mais, né? Porque as cestas que nós damos são poucas, são pouquíssimas cestas, e a gente pretende ter mais, formar mais cestas, né? Se a pessoa não puder, no domingo, ou entrar em contato também com o telefone do Pastor Tony, que vai estar lá, vai estar no site, né? Tem o Facebook da igreja, Igreja Nazareno de Andradas, tem o telefone do pastor, entra em contato. Nós temos voluntários aqui com a gente, que irão receber essa cesta também, ou esse alimento que você quiser entregar. Se você não pode ir no domingo, vai estar recebendo também. Essas pessoas também vão continuar o trabalho. O trabalho vai continuar.